O Brasil tem que ter desespero, mas tem que ter pré-tempo, já. O Adson vai para a área. Bom, eu acho que vem depois de parte, foi 2x1, foi menos 15x7, mas o esporte é isso. Hoje a gente joga, hoje a gente perde. Depende dos atletas, do psicológico deles, mas é esporte, gente. É a hora que segue até 2022. 2x1, na verdade, 2x1, 1x1, 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 1x1. Virou a motivação do Brasil, mas vamos lá, daqui a 4 horas tem mais. 2x1, 1x1, 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 1x1 Obrigado.